Bom dia gente linda! Então gente, o vídeo de hoje é um review, e eu vou fazer um review dessa aqui ó. Crepioca 3 em 1 da Britânia. Então essa panela elétrica aqui, você pode fazer capioca, crepes, panquecas, ovo, omelete, essas coisas que você faz numa frigideira normal, você pode fazer aqui nessa crepioca. Então gente, eu vou tirar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês. Então gente, essa é a minha crepioca da Britânia, que acabou, quer dizer, chegou ontem né? Ontem e no finalzinho do dia. Então eu vou abrir, eu já abri a caça pra conferir, mas deixei tudo no lugarzinho, não mexi em nada, pra mostrar pra vocês. Então gente, ó. Então gente, aqui a notinha de sal, eu comprei pelo Magazine Luiza, tá? E o preço dela foi R$ 166,80 já com freio. Então ela vem assim, ó. Ela vem assim, ó. Abaladinha. Um lebrinho. Que é o manual, né? E ensinando aqui, ó, como fazer. As panquecas. E aqui ensinando a fazer o... a papioca. E aqui tem duas receitinhas. Uma de panqueca. Uma de tapioca. E tem uma de omelete. Aí vem uma espátula de plástico, né? Não é silicone, é plástico. Esse prato, que também é plástico, ó. Vou colocar a massa. Aí vem... Aí vem... Esse anel de silicone, que é pra você fazer o... a panqueca americana, ovos ou a tapioca, né? E ela... a máquina é assim. Aqui é de 120 volts. Aí... Aqui é prática, fácil. Prepara... tapioca, panquecas, omeletes em poucos minutos. Acompanha... Aro de silicone. Auxilia no preparo da massa. Que é da marca Britânia e o... O nome dela é crepioca 3 em 1. Aí ela não tem botão nenhum. Liga diretamente na tomada. Assim que liga, acende o LED. Como eu já tinha ouvido falar, o cabo é curto, tá? Mas pra mim não vai fazer muita diferença. Porque a minha tomada é aqui, ó. Bem pertinho, então... Pra também trabalhar. Tranquilo. Mas o cabo é curto mesmo. Deve ser aqui, no máximo... Uns 80 centímetros, acho. Agora eu vou tirar aqui... Esse adesivo. Vou tirar atrás. Vou limpar. Vou passar só... Um paninho, tá gente? Um pouco de álcool. Álcool normal. Só pra desinfetar aí, ó. Aqui nessa parte aqui... Eu vou passar um paninho molhado. Só pra tirar alguma sujeirinha que tiver. Não tem, gente. Mas eu vou passar um pano molhado. Só molhado. Vou pegar aqui um guardanapo. Vou secar com o guardanapo. Vou pegar outro guardanapo muito. Vou passar... Vou colocar um pedinho de óleo. E vou untar aqui. Porque é a primeira vez que vai usar, né? Então... Vou fazer o mesmo procedimento que você faz com panela de terfum. Juntei. Vou passar mais um pano molhado, só pra tirar o excesso. Já tá higienizada. Preparadinha, né? Então... Essas partes de plástico, eu vou lá colocar. Antes de ligar... E vou preparar aqui, ó. A minha massa, tá? Ó. A massa de tapioca que eu vou usar é essa aqui. Mas tem várias massas no seu mercado. Aí eu peguei aqui dois decósitos. Porque uma eu vou usar pra colocar a massa. E a outra. Porque depois que abrir, você tem que conservar nas ladeiras. Porque a facilidade dessa massa, depois de aberta, é pequena, tá? Pronto. Pronto. Eu fiz que abrir, tem que colocar nas ladeiras. Vou colocar a massa toda aqui. Vou tirar apenas o que eu vou usar. essa é tão cheirosa essa daqui é que eu vou usar agora vou mostrar para vocês como é que eu faço com o coco esse coco aqui é aquele coco desidratado que você compra, que tem os flocos maiores então você pega o coco do coco então eu vou pegar aqui e colocar todo o meu coco ralado agora eu vou pegar um pouco de leite e vou hidratar isso com leite só um pouquinho só para deixar ele hidratado ele estiver mexendo até o coco estar bem úmido se não quiser colocar leite pode colocar água mas uma pequena quantidade também só um pouquinho mesmo se você quiser fazer doce você pode colocar, ao invés de colocar o leite ou a água você coloca leite condensado também fica muito bom vai chegar ótimo agora vou deixar ela hidratar um pouco só um pouco Vamos lá. Então, gente, continuando aqui, o meu coco ralado já está hidratado. O coco ralado já está hidratado, mais ou menos, mas está bem melhor. Agora, eu vou misturar aqui a carne de papioca. Se eu tiver uma peneirinha, é bom passar na peneira, mas minhas peneiras aqui são muito finas. Ou é muito fina ou é muito grossa, né? Então, não serve para passar a maçã tapioca, não é fácil só assim, desmanchando. Essa maçã também, ela já vem pronta, já está peneirada. Agora, vamos ligar aqui o fluxo, né? Quando liga, ela já leva assim, né? Aqui embaixo na peneira, assim, assim que liga. Ah, deixa eu colocar aqui, o aro que foi colocado já está até bom. Então, foi colocado antes de... Você coloca assim, ó. Aqui tem umas setinhas e mostra que essa parte é para cima. Essa parte mais estreita, o silicone fica para cima. Já esquentou, já está quente. Gente, se eu me atrapalhar e fizer a maior lambança aqui, me desculpa, é a primeira vez que estou usando. Então, estou testando junto com vocês. Vamos lá. Liguei, ó. A luzinha do LED está acesa aqui. Então, vamos deixar ela aquecer. Já deixei aqui o cheiro, vou fazer. Acho que é bem rápido, né? Então, vamos lá. Com essa colher maior, a luz vai colocar bastante massa. Como você quiser fazer a minha lambança? Antes Corona. Vamos? Ó rica da carne. Vamos, tumagem, pra gente. Tracer face da carne. Talmud, a atenção. Estão por que la carne euırado? Am idle. Ele quائbrate de potente. Azeite temem 0,816 mililit colours. Acho que ele tem massa demais, gente. Deixa eu tirar um pouco da massa. Já desligou, já atingiu a temperatura. Já atingiu a temperatura. Já atingiu a temperatura. Já atingiu a temperatura. Agora vamos ver como usar a espátula que veio nela, tá? Já atingiu a temperatura. 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 E aí a temperatura. E aí 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 É um cheiro tão bom, tão bom E aí 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 Se não ficar com muita massa, você tira um pouco. E eu fico na outra. Ai gente, eu já tô com tanta espada, eu não sei qual é a melhor, aí eu gostei mais dessa pequenininha. E aí 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 Agora eu vou desligar aqui, só para mostrar para vocês que ela está quente. Eu vou fazer todas as outras para depois mostrar para vocês, mas eu quero mostrar quente porque eu quero mostrar que o queijo, como o queijo fica, olha gente, queijo, olha que delícia é isso, então vou fazer todas as outras e volto já, já terminei aqui, já desliguei, ela ainda está um pouquinho linda, ela está limpinha, já lavei o silicone, já está aqui, já lavei aqui a colher e o prato que eu nem cheguei a usar, que esse prato é só para usar quando eu vou fazer panqueca, porque a panqueca, a gente coloca a massa, coloca a massa aqui, aí não precisa desse silicone, aí você com ela ligada, você mergulha aqui e deixa ela assar a massa assim, para fazer panqueca. Então, então já lavei, já limpei, aqui está as minhas, minhas papiocas, né, essas são de coco e essa aqui e fiz duas de queijo que eles já comeram. Então, gente, agora eu vou tomar meu café. Então é isso, gente, agora eu vou tomar meu café. Beijos, tchau, fiquem com Deus.